Olá, meus queridos amigos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje é dia de ver essas lindezas aqui, presentes de Deus, porque onde que a gente pode encontrar essas maravilhas aqui, ó? Todas perfeitamente desenhadas, coloridas, algumas perfumadas, se não for nas obras do Senhor, né? Então, se você gosta de ver coisa bonita, coisa alegre aí pra dar um up no seu dia, fica aqui comigo nesse vídeo que você vai amar ver essas flores lindas que eu tô trazendo hoje, que são os dentais. Não se esquece de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar esse canal. Vamos lá, então? Gente, eu vou mostrar pra vocês hoje os meus dentais, que estão, na sua maioria, com flores. Vou dar uma visão panorâmica aqui da floração desse daqui em específico. Deixa eu ver se eu consigo melhorar a iluminação, porque eu tô de frente pra luz, porque tá fazendo um pouco de sombra. Mas esse daqui é um dental, eu ganhei no aniversário, há três anos, e começou a dar essas manchinhas pretas aqui, ó, nas folhas. Nas novas já não tem mais, porque eu combati, consegui combater, e ficou aí as manchinhas como sequelas. Como eu combati? Com detergente. Eu passei detergente no final do dia, claro, não deixando pegar só, e foi sumindo. Foi uma maravilha, no meu caso. Gente, não façam isso na planta toda, se vocês forem tentar. Testa numa folhinha, vê se não vai dar reação. Porque cada caso é o caso, depende do ambiente, depende do seu cuidado, do seu tratamento, da sua adubação, tudo pode influenciar. Vamos contar quantos ácidos esse daqui tem? Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, e vem indo a sétima aqui, ó. Essa daqui eu acho que vai ser rosinha, tem rosa e tem branco. E esse daqui é o branquinho. Vamos ver se foca, pra vocês verem perfeitamente a cor, ó. É um branco, um miolinho roxinho, e tem esse leve creminho aqui, ó, na pontinha. É uma graça, não tem perfume, mas é muito lindo, gente, parece um buquê de noiva. E aqui eu tenho meu sombrite, e ela chegou no sombrite. Inclusive, tem alguns botões que passaram, todo dia eu venho aqui e dou uma mexidinha, uma melhorada. E os pardais vêm em cima do sombrite e ficam beliscando os botõezinhos. Já perdi algum. Olha, como por exemplo esse daqui, ó. Já amarelou, ele não vai vingar. Os pardais ficam abicando, esse daqui também acho que não. Mas não tem problema, é a natureza sendo a natureza mesmo, perfeita como ela é. Aqui do lado eu tenho um outro denfau, esse daqui é um rostinho. Tá emitindo raiz nova. Só que ele não vai floreir, ó. Eu acredito que não vai florescer. Agora, aqui eu plantei um outro. Soltou uma raiz, mas por enquanto nada mais que isso. Gente, eu vou colecionando os pedacinhos, né. O pedacinho que eu vou achando por aí, eu vou plantando aqui. E esse daqui, ó, já saiu um brotinho. Era só esses dois pedaços aqui, ó, que eu plantei. E já veio esse, então é o sinal que ele já vingou, hein. E tem uma raizinha nova, agora que eu vi. Deixa eu ver se vai dar pra vocês verem. Aí, a raizinha. Gente, tem esse daqui também, que é a coisa mais linda. Já tá com o coração passado aqui. Mas vamos ver a cor dele. Ele é maravilhoso, tem um contorno quase verde aqui na pétala. O miolinho é roxinho. E as pétalas não é branquinha, é um creme. E essa daqui, que já tá há mais dias aberta, já tá clareando mais. Então, sim, ele vai mudando a coloração, conforme o tempo que vai ficando aberto, conforme as condições que ele tem. Eu acho que tá vindo outro hastezinho aqui. E esse daqui... Ah, eu acho que vai vir aqui também. Esse daqui, ganhei no bingo do Natal. É um rosinho, muito lindo. E ele também já emitiu aqui, ó, um brotinho novo. Esse daqui, tava florido no Natal, já passou a floração. Eu acho que não vem mais este ano. Talvez esse broto novo, não sei. Mas, eu estou bem contente aqui com os daifais abertos, tão lindos. Imagina esse daqui, ó, a hora que abrir todas as hastes, inclusive a rosinha, vai ficar um tanto. E, tirando um pouco o foco dos daifais, tem um cataceto. Gente, é uma delícia esse cataceto. O perfume dele, ele cheira goiaba. Ah, eu amo ele. Vamos lá pro cultivo. Todos estão com substrato carvão. E tenho alguns no pote transparente. Tenho alguns somente no pote plástico, sem ser transparente. Tenho no cachepozinho de madeira. E esse daqui é no cachepozão de madeira. Todos eles estão muito bem acomodados e estão no mesmo ambiente. Então, depende muito do cuidado aí de você, da sua rega, como que é o seu cultivo. Aqui, dessa forma, eles estão bem. Você pode, sim, ter a mesma orquídea plantada em várias formas diferentes. Pra até mesmo ver qual ela se adapta melhor. Essas daqui, eles gostam, no meu caso, eles gostam um pouquinho mais de sol. Porque eles estavam no degrau abaixo e não estavam florescendo. Aí, eu passei num degrau acima. Eu acho que até pode ser isso que tem ajudado a sair essas manchinhas das folhas. Pode ser, sim. Melhorei a condição deles. E agora, não tá mais isso ainda. Tudo vai ajudando. Tudo que a gente for fazendo pro melhor e elas forem gostando, elas vão respondendo de forma positiva. Então, é isso, gente. Se restou alguma dúvida, me deixa aqui no box do comentário. Que eu vou responder o que eu souber aí com o maior prazer. E o que eu não souber, eu vou procurar saber. Muito obrigada por ter acompanhado o vídeo, por estar acompanhando o canal. Sou muito grata. Vou ficando por aqui. Não se esqueça de curtir, se inscrever, comentar e compartilhar. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!